Oi crianças, hoje a Tia Thelma trouxe uma música muito linda para comemorar uma data muito especial, o dia das crianças, o seu dia. Crianças lindas, vocês são muito importantes para nós, vocês são o nosso futuro. Então, vamos escutar essa música com muito carinho. Vamos lá? Criança quer escola, criança quer abrigo, lendo um xipi ou girando um bampomê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério ou engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente quer, 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 a gente quer